Se alguém me perguntasse qual é o ponto mais básico de uma boa gestão financeira, talvez eu tivesse uma dúvida, alguns meses atrás, entre conciliação bancária e um bom processo de compras. Mas hoje, avaliando pelo que eu conheço, eu diria que é a conciliação bancária. Mesmo com um processo de registro de compra não 100% dentro das boas práticas, você ainda pode ter uma conciliação bancária. E a conciliação bancária é a base para você ter segurança se aquilo que passa pelo seu financeiro, que está registrado no sistema, é de fato real. Mas sabe qual é o problema disso? Por mais incrível que pareça, nem todas as operações, nem todas as estruturas financeiras têm uma boa conciliação bancária. E eu não estou falando de estruturas financeiras de faturamento de 100, 200, 300 mil reais, não. Eu posso te garantir que tem estruturas financeiras que ultrapassam a casa dos 10 milhões, 50 milhões de faturamento e que não tem uma conciliação bancária 100% fechada. Mas por que isso acontece? Por que isso pode acontecer no dia a dia das empresas? Eu vim aqui, através desse vídeo, trazer uma nova série que eu quero colocar aqui no canal. Depois eu vou definir o nome, alguma coisa do tipo, mas é algo como uma visão da semana, daquilo que a gente passou. E eu passei a fazer o seguinte, eu passei a anotar tudo aquilo que acontece durante a semana, que são pontos que eu gostaria de soltar no dia a dia, e como não é possível, o que eu estou fazendo? Trazendo para casa, estudando e gravando. E o primeiro assunto que eu quero trazer é sucesso, conciliação bancária. Por quê? Em vários cenários que a gente entra, por mais incrível que pareça, existem gestões financeiras, estruturas financeiras robustas, em que a conciliação bancária não está 100% fechada. Não é a conciliação que leva a fio às boas práticas. Mas por que isso acontece? Uma das principais áreas da empresa é a gestão financeira. Porém, uma coisa que acontece demais é que o empresário quer delegar, de forma prioritária, a gestão financeira. Primeiro porque é confortável delegar a gestão financeira, você para de ter um problema que ele é diário, que ele suga muito, e não é um problema ligado ao serviço fim. O empresário, o empreendedor, normalmente está muito ligado à operação. Então, o que ele pensa? Ele tem que vender, ele tem que entregar e ele tem que fazer a operação rodar. Então, ele vende, faz a operação gerar o produto e garante a entrega. Quando ele foca nisso, ele acaba se distanciando um pouco da gestão financeira, que é um produto meio, é um meio da operação dele ali. Então, o que ele quer ter certeza? Olha, tudo que eu vendi eu recebi? Tudo que eu tinha que pagar, eu paguei? Então, eu tenho caixa, eu não tenho? Precisa pegar um empréstimo, fazer gestão, negociar com o fornecedor? Ele quer tirar isso da mão dele. Ele quer deixar isso na mão de um financeiro. E, normalmente, o que ele faz? Traz um financeiro que ele confia. E não necessariamente quem você confia é a pessoa mais preparada para fazer aquela entrega. E é por isso que eu vejo imensos, não vou falar milhares, mas muitos problemas em gestão financeira. Não é uma, duas ou três, não são dez empresas que eu já trabalhei, que faturavam muito mais do que na casa de um milhão mensal, ultrapassavam a casa dos dez milhões de anos, que não tinham uma gestão financeira eficiente. Então, o que eu quero trazer para você aqui é só um insight. Que se você quer ter uma boa gestão financeira, se você quer ter uma gestão financeira que você confia, que você consegue, através dessa gestão financeira, num futuro, ter uma capacidade de receber um investimento, ter a capacidade de captar um recurso, seja através de investidores ou seja através de bancos, se você quer ter segurança do seu negócio, não olha para a DRE, balanço, deve ser agora. Se você não tiver com uma consultoria financeira, que aí ela já tem a obrigação de implantar a consideração bancária de imediato no seu negócio, se você não tiver uma estrutura financeira, robusta, não preocupa agora em DRE, balanço, nesse primeiro momento. Preocupa em ter uma boa conciliação bancária. Porque ela vai garantir uma boa classificação financeira, que vai garantir uma boa DRE, um bom balanço. E por mais que pareça básico, ainda existem muitas empresas que não têm uma boa conciliação bancária. E sabe o que me assusta? É que eu tenho praticamente certeza, porque em 90% dos casos que eu trabalhei, o dono da empresa não tinha ciência disso. Então se você é um empresário e não acompanha de perto a gestão financeira do seu negócio, se você não avalia conciliação, não avalia o procedimento, a comparação entre a contabilidade e o seu financeiro, se você não tem relatórios claros que te mostram a conciliação, os indicadores do nível de assertividade da classificação gerencial, muito provavelmente a sua empresa também não tem isso tão assertivo quanto você gostaria. Esse é o seu insight que eu quero deixar durante a semana aqui para vocês. Eu vou fazer vários desses, para que a gente possa tentar talvez trazer no dia a dia um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de prática da gestão financeira. Então, se você quer começar a ter uma boa conciliação financeira, comece pelos contores, contas a pagar e contas a receber. Garanta que tudo aquilo que entra na sua empresa seja registrado e tudo aquilo que sai também. E é a partir desse registro que se deve ter uma boa conciliação bancária. Você não deve fazer uma conciliação bancária fazendo lançamentos financeiros. Você deve ter lançamentos de contas a pagar e contas a receber que são liquidados dentro do financeiro. Assim, você corrige e garante automaticamente uma visão de fluxo de caixa eficiente. Você garante uma visão de contas a pagar, contas a receber, compras e faturamento. Então, pode parecer básico, mas um dia vai lá dentro da sua empresa. Você vai diretamente dentro do seu financeiro e fala com o seu time financeiro assim. Me mostra a conciliação bancária? Pega a conciliação da última semana, me mostra, por favor, o extrato bancário e me mostra o relatório do sistema para poder avaliar qual o nível de assertividade que a gente tem. E me mostra, por favor, se tudo que está no financeiro passou pelo contas a pagar ou se foi lançado direto dentro do financeiro só para gerar uma conciliação. Assim, perdendo a conexão entre os dois setores. Dá uma olhada nisso, depois você volta aqui e comenta nesse vídeo se a sua empresa tem uma conciliação bancária, uma boa gestão financeira nesse nível básico no dia a dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.